E olha só, o motorista acostumado a passar ali pela estrada da Perobinha, na Zona Norte, sabe que o trecho é perigoso, né? Muitos acidentes são registrados ali, entre essa Uelkindi e a PR-445. E se eu te disser que esse perigo tá pior? Nos últimos dias roubaram quilômetros de cabos da rede elétrica. E aí a estrada ficou assim, ó, literalmente às escuras. É um breu só, tá? O pouquinho que você vê aí de luz, é porque tem luz na nossa câmera. A gente foi conversar com a população, a gente vai mostrar essa realidade que é ainda pior, porque tem um montão de bichos soltos, um montão de cavalos pra cima e pra baixo lá. E aí, gente, na escuridão, o risco de acidentes é muito maior, né? 12h11, enche a tela do balanço. O que vem de longe não é uma luz no fim do túnel. A estrada da Perobinha, que é a continuação de uma das principais avenidas de Londrina, a Zona Norte, é perigosa e já foi local de vários acidentes graves. Nos últimos dias, os motoristas que passam aqui pela estrada da Perobinha estão enfrentando algumas dificuldades que vão além da pista simples e perigosa. Se aqui a Zona Norte de Londrina está bem iluminada, por outro lado está assim, ó, completamente às escuras. E tem uma explicação por trás de tudo isso. São quilômetros de cabos da rede elétrica que foram furtados. A estrada da Perobinha é o início de um trecho que liga as cidades de Cambé e Ibiporã, cortando a Zona Norte de Londrina. E os motoristas que precisam utilizar a estrada reclamam das dificuldades. Então, está difícil de ficar assim nesses lugares. É perigoso, né, de ficar. E se pudesse fazer uma iluminação aqui, ficava até melhor, né, para nós, uns quebra-mola, né, dá muito acidente de vez em quando. É perigoso, velho. É perigoso. Principalmente quando está embaçado, assim, em dia de chuva. É um perigo danado. Tem uns bicicleteiros aí que você vai ver eles quando estão em cima. E, às vezes, em moto pelo meio, você tem que desviar um perigo terrível. Tem que ter o maior cuidado aqui. Além da escuridão, os motoristas precisam estar atentos a outros obstáculos. Por se tratar de uma área de chácaras, vários animais de grande porte ficam soltos e atravessam a pista, obrigando motoristas de carros, caminhões e até mesmo motocicletas a pararem ou, então, desviar para não atropelar os bichos. Tem facilidade aqui. É um lugar um pouco deserto, né? Um pouco desprotegido aqui, principalmente para esse chacareiro aqui embaixo. É, fica difícil, né, que daí a gente tira o nosso sossego aqui, né? Bom, gente, agora até Copéu conseguir repor esses fios todos que foram furtados, quanto é pá vai demorar, hein? Porque o duro é que esse trecho de dia, assim, ok. O problema de noite é que já é perigoso e ainda às escuras. E com esse monte de bicho que tem solto lá, Deus do céu... Imagina isso aqui de noite, gente. Se com iluminação o risco de acidentes é enorme, imagina 100. Vamos continuar acompanhando de perto essa história, tá? Se tiver um problema assim no seu bairro, furtaram fios, tem uma área com muito mato alto, abandonada, tem um mocó aí que está tirando o seu sossego, conta com a gente, tá? O nosso papel aqui é prestar serviço, é intermediar esse contato entre a população e as autoridades através do 99121-0893.